O que ela foi e o que será, poucas merecem a bênção deles. Podia ter vindo de cá. Ah não, o garim... O cara, tinha um cara no nosso time passado, ele falou, não perdeu o jogo. Sim. Ai, que sono. Ai, que sono. Ah, os gráficos no alto e no muito alto não tem diferença. É claro, como é que vai um grafo? Olha pra essa árvore aqui, com um grafo de papel, de árvore de papel. Como é que vai? Ah, mas essa árvore tá bonita, tá bonita, pô. Bonita. Tá linda. Tem um load em cascata. Ah, tá lindona. Cada aqui ó, parece que uma criança de dois anos que cortou aqui os coração. Ai gente, o LoL é de 2009 e não atualizou ainda nem. Meu Deus, errei dois farms já, reporta. Eu tô certeza que eles vão lançar o LoL 2 igual ao Overwatch e vai só mudar os gráficos, vai ser a mesma merda. É, se não for a mesma merda, não é LoL, né? É a mesma merda. Não entendo. Não sim no sentido ruim mesmo que eu falei. Olha lá, não mano, o Minion tá vindo pra frente, quando eu vou jogar o Cutela ali. Ah, não, vou voltar para trás. Por quê? O que eu quero? Ah, tu mata o rabo, Minion. Ah, tu tá nervoso. Eu tô. Um desafio interessante. Ascensão dos sonhos. Vem da linha de alça. Uma espiral de visões. Me frustra. Ah, nossa, que flash feio. Mas eles virem sem querer. Como foi flash feio? Uh, vagabundo. Boa, rapaz. Tu tá maluco, meu parceiro? Não me mata de susto assim, não? Eu só não posso vacilar e entregar minha vantagem agora. Acabei com a minha mana. Acabei com a minha mana. Eu não sei. A glória nas músicas criadas depois. A cada estrada, desafio a altura. Enfrento todos eles. Ó. É main? É mono. Ah, fechou botinha, fechou a build, né? Que feio. Ui, me pegou. Hilaíl. Hum, Diana, você tem flash, tu matava, hein, Diana? Bicho, meu D parou de funcionar. Nossa, a Diana demorou dois anos e ainda foi pelo lado errado. Pessoal, tira a sua vinheta. Pessoal, tira a sua vinheta. Pessoal, tira a sua vinheta. Mas eu não volto de nada. Vasco! Gente da que ver? Tá com exato 30 segundos de delay Hum, esse Nunu vai chegar aqui em qualquer momento, Manu sonilita Eu acho que eles são dragão Então não, e o Nautilus não tá aqui, ataque Agora eu pego o Sciss aí que ele vira homem, quer ver? Tá com exato 30 segundos de delay E é que ele faça só em uma palestra Ah, não. O Nautilus pegar é kill pra Samira, enquanto eu não tiver level 6, pelo menos. Ai, mano, eu vacilei aqui pra caralho agora. Nossa, eu vacilei aqui de um nível tão grande. Eu tomei a bola do Nunu, quer dizer, eu tomei a skill do Nunu. Você tomou a bola? Hum, levou uma bolada do Nunu. Não, foi uma skill. E quem ficou com aquilo foi o Yone. Hum, isso não foi muito bom não. Nunu vai campar, meu mid. Eu matava os dois, se eu tivesse que me tornar destacado. Eu não lembro se eles baniram o morro. Baniram. Nossa, o Yone agora voltou com a... Eu não sabia que a barreira tinha que estar virada pro lado do cara, pra isso que eu não pegar. Eu não sabia que a barreira tinha que estar virada pro lado do Nunu. Eu não sabia que a barreira tinha que estar virada pro lado do Nunu. Eu não sabia que a barreira tinha que estar invadido mas, no final da palavra. Precisa, galera, não sabia que a barreira tinha que estar virada pro lado do Nunu. Você só poderia sonhar e vencer... Um dragão liberto! Oh, mas que putaria, viu? Eita, mas essa botinha aí tá triste, nesse nautilus aí, bonecão, vou tentar levar a torre do midi aqui, vou tentar ganha com a botinha, boa Posso virar, ajuda lá Vamos levantar esse Nunu Hum, tomei um resgatório de bobeira Rapaz, a espada do Ione é maior do que ele é possível, não Eita, tem um nautilus aqui E tem um Nunu aí no top Tem um nautilus aqui, ó Tô vendo Nossa, a Samira tá aí também A hora que eu pinguei que ela sumiu daqui As batalhas mais altas estão dentro de nós Quase o Matheus O Ione aí, né? Ai, até que fim Sonhe mais alto da próxima vez Dragões, despertem em mim Bom, se era a intenção de eu levar a torre embaixo primeiro, aqui eu levei E aí Estão tentando usar e abusar do corpo gordo do Felipe É Isso É Esse É 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 Nossa, tem mais gente pra vir aqui não? Gostei, matei o cara Sumiu a botch lane Ah, ok Os catufletos Fechou Hum, se eu tivesse hoje, eu tinha matado ele, ele e o Nunu Eu peguei o tornado nos três E a CV Boa Esse Nunu é muito ruim, moleque É, o farm do time tá equilibrado, 116, 119, 120, 115 Tá os 15 minutos de jogo Que susto, filho de carai Oxi Ai Vixi Vixi, mano Ainda levou o Nunu Essa foi a intenção, eu ia morrer Eu levei a torre, ainda matei um Na hora que o Luz não me jogou em 100 Gente, vocês foram tudo atrás dos outros dois e deixaram o Ione lá atrás Olha, o Ione tá fraco, pô O que é isso, Silvio? Ai, meu Deus Ah, não respondeu, eu vou pegar Esse Nunu não sabe não, velho É, é, é Girar a bolinha dele Ele desiste logo de cara, velho Ele me acertou uma bola só Lá, ele Ele vê, tá ligado? Aí eu vou, eu começo a dar a volta nele Aí ele vê que ele vai ter que ter dificuldade de girar Ele já desiste Ele é muito ruim Ai, meu dedinho coçou Au revoir, Bruno Ah, se eu botou só um Meu Deus, essa Diana é louca Boa Boa Oxe, o time flechou em cima de mim Flech pra dar dano Melhor a gente vazar Tudo tá forte, mano Ai, caralho Como ele tem mais vida Não, eu matava ele ali Mas eu tomei incendiar Mas você Ai, né Tem a Esse eu nem ia morrer de qualquer jeito Mas eu tomei incendiar desse maldito Desse cara Esqueci de tirar o negócio Como ele não vê não Que esse diabo é ruim É, pelo menos essa live aqui vira vídeo Gameplay criminosa de as Até que eu joguei bem de as Até que eu joguei bem de as Tem gente aqui Nossa, aralto e barão, hein É uma combinação perigosa Tá Meu Deus Eu tava no cachorro e meto de latir É melhor que abaixarem Mas cara, deixa eu apertar no chão, caralho. Não sei porque eu vi contigo, mas tem cinco pessoas aqui. Meu Deus do céu, agora meus cachorros vão inventar de latim. Então, Isaac deu... Eles tão reclamando da tua play aí. Quem tá reclamando? Dos teus cachorros. Exato. Eu fui porque tu foi hoje. Eu não dou muito dano, só um tampo aqui. Eu tomei cinco segundos de CC. Tu acha isso justo? Eu tomei. Quer dizer, eu não. Na verdade, eu fui atrás da minha facinha. Mas mesmo assim. Não sei. Alguma coisa. Nossa. Nossa. Espera eu pra lutar, to chegando. O cara quer matar o tanque, velho. Mata essa... Nossa, minha hoxa atravessou meio mapa. Não, mano. Me der um tipo, velho. Filho do... Matei o cara todo. Hihi. Desescorro, hein. Essa... Foi a... Foi, foi. A Mirna, não. A... Palhaça. Fico a dever de... Ferro. Não. Ah não. Tiro. Tiro. A vizinhanhada. Patiça. Távindo. Tiro.